Desafio aqui para dentro de dois minutos a gente poder responder e terminar o programa. Compulsão pode ser, ela pode aparecer em qualquer idade? Sim. Sim. A compulsão, sim. A compulsão obsessiva, não. A compulsão, o comportamento da criança compulsivo pode ser, pode aparecer sim. Sim, justamente se essa mãe prestar muita atenção nisso e começar um trabalho de limite ali, provavelmente no futuro ela vai criar uma estrutura que ela não vai gerar um futuro obsessivo-combulsivo. Mas se ela não prestar atenção nessa criança que já está com pensamentos de colocar excessivamente, ninguém pode mexer no brinquedo, ninguém pode isso, ninguém... Ela já está com desenvolvimento de compulsão. Então, mas a mãe pode ficar atenta e ver o que está acontecendo no sistema familiar, dissolver essa energia para que isso não gere, para que isso não se estabilize no sistema e cronifique como uma obsessão. Perfeito. Mas mães não fiquem desesperadas, porque esse tipo de comportamento compulsivo é normal para a criança, para a infância. Principalmente quase anal, né? Isso. As crianças têm comportamentos compulsivos, é normal, ela está experimentando, obviamente. Se ela tiver um ambiente que seja favorável e saudável, ela vai... Eu diria que junto com a compulsão da infância, vem a irritabilidade da criança. Isso não é normal. Você diferencia o comportamento repetitivo da criança e o comportamento repetitivo com excesso de irritabilidade. A estrutura que começa para a compulsão, tendência à compulsão, a criança tem uma irritabilidade muito alta. Aham. Então, já é diferente. Isso não é normal. E aí, a percepção, estar próximo, né? Ter atenção para o comportamento da criança é fundamental. Só a gente próxima, só ter mãe próxima pode resolver, né? Com certeza, né? Eu acho que as pessoas precisam admitirem a ajuda de um profissional da área psíquica e pedirem ajuda para saberem se é já uma coisa... Ficar sempre atento é bom, né? Por isso que a gente está conversando hoje aqui, né? Para poder chamar a atenção dos sinais. E aí, se você está desconfiado e não consegue lidar com isso sozinha, busca um profissional. Gente, o nosso tempo acabou. Acabou. Não tem mais chance. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Ótimo conversar aqui com vocês hoje, tá bom? Muito bom mesmo. Aí, queridos, nosso recado está dado. Nosso tempo acabou. Se você quiser a continuidade desse assunto, fala para a gente. A gente pode continuar, se for do seu interesse, tá bom? Terminamos o programa deixando você com o Marcos Kinder, que ainda canta um pouquinho para a gente. No programa de hoje, paz. Quando a vida vai bem, tudo lindo ao meu redor. Te agradeço, mas o dia mal vem, medo, angústia, trazendo dor. Eu permaneço. Meu amor por ti é bem maior. Sei que tua vontade é o melhor. Tu encheu minha fortaleza. Me sustei na minha fraqueza. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.